A sua grandeza vem quando você se conecta, não em construir uma carreira, mas sim abraçar a sua jornada. É com essa frase que eu agradeço, feliz de receber aqui o meu amigo querido Miguel Barbieri. Obrigado, Miguel, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço de estar aqui. Meu primeiro podcast, por incrível que pareça. Não, Mingo, eu já participei de uns amigos. E aqui com a Tati, essa frase, Miguel, eu escolhi para você porque a grandeza não é realmente uma carreira. Porque eu li a sua ficha, fui atrás do seu histórico e a gente vê que você abraçou realmente uma jornada. Eu amo o que eu faço. Eu acho que isso é uma das coisas principais que acho que todo mundo, se pudesse fazer, é trabalhar com aquilo que você gosta. Acho que esse é o sonho, não é? É, eu não sei se as pessoas amam o que elas fazem, mas, por exemplo, eu não me veria em outra coisa. Embora eu seja jornalista, eu gosto de falar sobre cinema. Acho que por uma coisa de infância, uma coisa de adolescência, uma coisa que vem de muito longe. Você já nasceu cinéfilo, pelo que eu percebo ali na tua atividade. Eu nunca fui uma criança de rua. Embora eu seja de uma geração que brincava na rua, que jogava bola na rua. Morei quando criança e adolescente em Indianópolis, aqui em São Paulo, que ainda é um bairro tranquilo. Não tem prédios, edifícios, nada. Eu sempre fui uma pessoa de casa e de televisão. Na verdade, nem foi de cinema. Eu comecei muito na televisão. Você teve uma passagem que eu vi, até me foi agradável, porque eu tenho boas lembranças do Diário Popular. Você teve uma passagem na televisão e depois do Diário Popular. Então, eu, na verdade, as minhas passagens com o cinema, além dessa coisa da infância, eu me formei em jornalismo, embora eu não quisesse, eu não queria ser jornalista, mas foi a única faculdade que eu entrei. Meus pais foram contra na época, inclusive. Mas eu fiz. E, ali na faculdade, eu comecei a me interessar. Já gostava de cinema, porque eu já ia desde criança, de adolescente. Na faculdade, eu fiz um filme Super 8, e que foi super bem. Ganhei um prêmio num festival de Campinas. Aí, acabando a faculdade, eu quis trabalhar com publicidade. Como eu não era formado em publicidade, eu fui trabalhar numa produtora de comerciais, que não deixava de ser trabalhar com cinema. Vídeos publicitários. Mas não deu certo, não gostei. Eu abri uma locadora de vídeo. Eu tive uma locadora durante 12 anos. Olha que delícia. É. Então, ali na locadora, eu aprendi duas coisas. Uma, eu vi tudo quanto é filme que eu gostaria de ter visto no cinema e perdi. E, segundo, atender, saber o gosto do público. Então, hoje... Que é uma coisa que, na época, me lembra até. Eu fui com a Tatiana várias vezes locadora, e a gente tinha lá, aquela, percorrer as colunas. Sim. E quando a pessoa que atendia, como você, provavelmente fazia isso, a pessoa dizia, ó, esse filme aqui tem a tua cara. Sim. Não é isso? É. É. Então, assim, eu acho que eu sei o gosto médio. Eu falo que eu sei o gosto médio do público, né? Eu falo que, assim, tem filmes que o Miguel gosta. Mas eu não vou indicar isso para um grande público, porque eu sei que ele não vai gostar. E isso vem da locadora, né? Ô, Miguel, você não se assuste que ela fala. Ela está quieta, porque daqui a pouco ela vai entrar na jornada, nas estrelas aqui, e eu vou dançar aqui nesse bate-papo. Mas eu, o combinado aqui, sem nós termos tratado, é que eu ia falar, deixa eu primeiro trazer o Miguel para a nossa... É que eu preciso deixar ele falar, né, gente? Estou deixando ele falar. Então, aí, depois que eu tive a locadora... Quando eu estava com a locadora ainda, e eu era jornalista, uma... Uma amiga minha, trabalhava no Diário Popular, e aí que entra o Diário Popular, me convidou para escrever a coluna de vídeo. Era vídeo ainda, não era nem cinema, era. Blockbuster, na época, não sei lá. Não, Blockbuster não tinha entrado ainda no Brasil, porque minha locadora foi de 86 a 98. A Blockbuster, acho que entrou em 96, 97, então ela já estava ali. Por isso que a minha locadora acabou fechando, né? Porque foi uma coisa avassaladora, né? Chegou. A Blockbuster chegou chegando, né? Blockbusterzando todas as pequenininhas, né? E aí, eu falei para ela, mas faz 10 anos que eu me formei e eu não sei escrever, mas lógico que você sabe. E aí foi indo, foi indo, foi indo. Ô Miguel, você sabe que tem uma coisa que a mim é bastante interessante conversar com as pessoas como você, com essa tua cultura, que é assim. De repente, até a sua faculdade de jornalismo, até os experimentos, fazer escritas lá sobre filmes, chega numa locadora, demorou, sei lá, duas décadas. Depois da década de locadora para o mercado de televisão, cinco anos. Para streaming, cinco minutos. Como é que foi isso? Como você assumir essa realidade dessa mudança tão acelerada nesses últimos anos? Acho que a gente tem que se adaptando, né? Eu, por exemplo, não sou uma pessoa nostálgica. De achar assim, ai, que saudades do tempo da locadora. Imagina, eu adoro ligar a televisão e você vai lá em 10... Mas você tem DVDs, essas coisas, você tem? Tenho, é o que eu sempre falo. Nunca se desfaça da mídia física, porque não é tudo que tem no streaming. É, né? Não é tudo. Ai, coleção de DVD é uma delícia, né? Eu tenho DVD e tenho Blu-ray ainda. Ai, Blu-ray. É, porque o Blu-ray também... Você tem Blu-ray 3D? Eu tenho, mas eu não tenho mais TV 3D. Ai, tão despeço. Eu me disse isso. Nem sei onde ela foi parar. Aquela coisa que você vai dando a TV pra um, que dá pra outro. Não sei nem. Onde foi parar a minha TV 3D? Mas vi muito filme 3D na TV. Então, eu acho que é essa coisa de você se adaptar, né? A essa realidade. Eu acho muito mais cômodo, né? Você ligar a televisão e ter um cardápio infinito de filmes. Mas zero saudade de ir. Zero. Daquele programa de família, de ir na videolocadora. É que, na verdade, eu não ia. Eu tava lá. Pra mim, era um trabalho. Era um trabalho. É a mesma coisa hoje, né? Fazer o que eu faço é um trabalho. Não é um lazer. Então, às vezes, se confunde. Durante todos esses anos, esses 30 anos que eu trabalho com isso, o meu trabalho se confunde com o meu lazer. Enquanto vocês param o trabalho de vocês pra assistir um filme, pra assistir uma série, pra mim, eu sempre tô vendo com olhos... Você é aquele assinante de todos os streamings? Todos, todos, todos? Praticamente todos. Ai, que delícia. Praticamente todos. Star, Disney, movie... E quando alguém vira pra você e fala assim, ai, eu assisti um filme super legal. Você tem que procurar em todos os streamings? Ou você, só por saber o filme, você já sabe em qual streaming que tá? Existe um aplicativo que... Mentira! Foi este ponto. Não vou contar aqui pra não entregar o olho. Menina, conta pra gente em exclusividade! Existe um aplicativo que fala entre plataforma. Tá aí se tá em alguma plataforma. Olha só. E você não vai falar pra gente? Just Watch. Just Watch. Exclusivo aqui no nosso podcast. E pior, Tati, que ele tem uma crítica. E você que tá nos assistindo, por favor. Miguel, como é que as pessoas te acham? E vamos repetir isso várias vezes aqui. Como é que elas te acham pra ver o seu trabalho? Fala aqui nessa câmera, por favor, Miguel. Instagram, Miguel Barbieri. Facebook, Miguel Barbieri JR. Porque, na verdade, eu sou Miguel Barbieri Jr., mas eu acabei assumindo o nome do meu pai, que é Miguel Barbieri. YouTube, Miguel Barbieri JR. Twitter, Miguel Barbieri. É Miguel Barbieri. Dá um Google, Miguel Barbieri, pra aparecer meu site, inclusive, que é Miguel Barbieri e minhas redes sociais. E o que eu vi, Miguel, interessante, é a maneira com que você faz a sua sinopse. É de um minuto. Você já viu a sinopse? É um minuto, um minuto e pouco. É muito legal. Porque ele faz uma crítica que mistura o crítico, o profissional, e também o sabor. O resumo, né? O resumo. O sabor dele pro filme, que eu não gostei muito. Sabe o que é isso? Isso é um aprendizado que eu acho que vem da Veja São Paulo, porque eu trabalhei 21 anos na Vejinha. Mas não é fácil fazer isso. Não, então, porque assim, como eu vinha do diário, eu escrevia críticas grandes. Enormes. Quando eu cheguei na Vejinha, eram críticas desse tamanho. Então, você tem que ter o poder da síntese. Eu imagino que você, fazendo esse trabalho escrito, por exemplo, antigamente, na minha época, em que eu ia ao cinema, interessava um conjunto de informações. Essas informações nós liamos, porque não tinha o que tem hoje. O diretor, o elenco. Hoje, é um outro tipo de observação, que é um conjunto da arte que foi feita ali pelo produtor, pelos artistas, que eu não sei o quanto está pesando o number one, o nome de primeira linha. Mas hoje, um conjunto muito interessante me leva. E você fala de uma maneira que atrai. Eu vi algumas críticas que você fez sobre, por exemplo, acho que A Queda, o Sorriso. A Queda, a Sorria. Eu vou ver esse filme, porque quando eu li, não me interessei. Sorria. Sorria. Não assisti ainda, assim. De terror, né? Estou louca para assistir esse filme, mas eu estou com um pouquinho de medo de assistir. É, eu também. Eu não assisto terror. Mas ele deixou... Ele é mais terror, mas é mais suspense, não é? Do que terror? Não, é terror. Terror, terror. A Queda é mais suspense. Mas o Sorria é terror. O Sorria é... Você dá spoiler nas suas críticas? São duas amigas que... Parabéns. Não, não, não. Não dou, não dou. Não dou, porque eu acho tão desagradável. Eu acho péssimo também. Porque aí a pessoa perde a vontade de ler a crítica daquele crítico, né? Eu acho péssimo, assim. No meu site eu faço um pouquinho maior do que é no vídeo. Tá. Mas, assim, falando do poder da síntese, né? Eu acho que hoje isso também vem com os novos tempos. Hoje ninguém tem mais paciência de ler textão. 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 E nem tem mais paciência de ver vídeo de cinco minutos. Eu não sei, assim, como esses youtubers conseguem reter tanto a audiência falando dez minutos. Porque eu tiro o chapéu para eles, porque eu não sei, assim... Mas não te parece que esse mercado está um pouco... Estagnado? Está saturado? Saturado. Extremamente saturado. Me dá a sensação que está saturado. Saturado. Algumas críticas eu nem ouço, porque eu acho que... Ontem eu até postei isso no meu story, que até criou uma certa polêmica ali, até com os jovens, né? Eu não estou criticando os jovens que se lançam hoje a fazer o que eu faço. Imagina, eu acho que tem muita gente jovem competente. Só que eu quero que eles tenham é estudo, né? Eu acho que ninguém... Eu acho que todo mundo tem o direito, foi o que eu falei no story ontem, Eu acho que todo mundo tem o direito de dar a sua opinião sobre qualquer coisa. Ai, não sei, não gostei dessa tua blusa branca. Acho que esse decote está muito grande. É uma opinião. Mas eu não sou especialista em moda. Não, não. Estou dando um exemplo. Não é verdade, não. Está ótima. Mas estou falando assim... Não, não, não... Você entendeu? Sim. Eu não sou especialista para dizer se está bom ou não, né? Eu posso dar um pitaco. As pessoas têm que ter conteúdo para poder falar sobre aquele assunto. Agora, você abrir uma conta no Instagram... A maior coisa é que eu abrir uma conta no Instagram e começar a dar pitaco no teu vestido. Para quê? Por quê? No seu paletó. Não vou abrir, né? Agora, tem gente que abre conta no Instagram para ficar dando dicas de filmes e séries. Com que embasamento? Pelo gosto? Pelo gosto? Eu gosto ou não gosto? Tem uns 50 anos atrás, eu costumo dizer que a vida toda, o ser humano tem 24 horas dia, vezes 365, então 8.760 horas. Então, você tem 8.760 horas, eu tenho, todo mundo que nos ouve, 8.760 horas por ano. Muito bem. Há 50 anos atrás, as pessoas trabalhavam metade desse tempo, eram quase 4.000 horas. Então, sobrava para as pessoas no planeta, 50 anos atrás, nessa metade que não trabalhava, eram os trajetos, que eram muito longos, carruagem, não sei o quê, não tinha os trajetos públicos, automóveis que nós temos hoje, e fazia as coisas que eram mais complicadas. Não tinha o sistema de entrega de comércio como temos hoje, bancário, etc. Muito bem. O que acontece hoje? O mundo trabalha, em média, 2.000 horas. Não trabalha mais 4.000 horas por ano. O Brasil, por exemplo, está na casa de 2.400 horas, mais ou menos. 2.700, 1.800 horas por ano. Isso mostra que o futuro do entretenimento e do lazer é um mercado infindável, porque toda vez que eu vejo uma notícia, lançou o Batman 18, dá um bilhão de dólar. Por quê? Tem gente para ir no cinema. Nós aqui só vamos ao cinema nos países da América Latina no final de semana, e no shopping. Como é que esse fenômeno na tua área você está percebendo? Eu estou percebendo. Eu não sei se é uma coisa mundial, mas o que dá para perceber nitidamente aqui no Brasil, especificamente, é que a pandemia agravou muito a situação dos cinemas, principalmente os cinemas de rua, os cinemas que passam filmes que não são blockbusters, que não são de grandes redes, como o Cinemark e o CI, esse cinema menor, falando exatamente aqui de São Paulo, como o Reserva Cultural na Paulista, o Cine Marquise no Conjunto Nacional, o Cine Sesc, eles estão sofrendo com a falta de público. Isso também é geral no cinema em geral. Por quê? Por dois motivos. A gente se acomodou muito na pandemia a ficar dentro de casa. Por mais que a gente quisesse sair, a gente não podia. E foi justamente na pandemia em que esses streamings explodiram. Existia Netflix, Amazon Globoplay, mas o Star Plus chegou na pandemia, a Reserva Movision chegou na pandemia. Então foram chegando streamings que não existiam hoje, e hoje você tem um cardápio imenso. E o jovem, principalmente, ele não compra conteúdo, né? Ou ele quer de graça, ou ele vai atrás daquilo que atende. Mas mesmo nos streamings a gente consegue comprar conteúdo que saiu há uma semana no cinema. E às vezes eu penso, para que eu vou no cinema, eu que tenho pets, se eu posso ficar na minha TV de 70 polegadas em casa com os meus pets, pausar para ir ao toalete. Pela experiência. Eu acho que nada substitui. Eu sou muito favorável ao cinema. Eu nasci, eu cresci no cinema. Então eu sou muito favorável ao cinema. Mas eu concordo com você. Mas é que eu não pensava assim antes da pandemia. Esse meu raciocínio nasceu pós-pandemia. Foi um costumezinho que mudou. Mas essa introspecção para nós, sociedade econômica ativa, e aí por isso estamos conversando com o Miguel, é que nós não vamos crescer. É um crescimento que ele é atrofiado da economia, porque enquanto o turismo e o entretenimento e o lazer, por exemplo, aquele rede que tem na Juscelino Kubitschek, na Joaquim Floriano, tem um cinema ali. Cinoplex. Cinoplex? Quinoplex. Quinoplex. Então vamos lá. Aquilo é um conjunto de entretenimento e lazer que as pessoas estão trabalhando no entorno, vão se alimentar, vão namorar, vão passear, fazem um programa e vão ao cinema. Então você tem uma maximização de, sei lá, 50 setores envolvidos. Transporte, alimentação, bebida, etc. No momento que a gente fica em casa, Tati, você deixa de produzir e gerar emprego. Por isso que a nossa conversa é nesse sentido. Porque você tem, por exemplo, bancos, vamos lá, os grandes bancos no Brasil. Imagine que os grandes bancos, eu vou, nós, seis, seis maiores bancos no Brasil, vamos montar 200 novos cinemas. Sabe o que representa isso para eles? Nada, em termos de investimento. Mas sabe o quanto representa isso para a sociedade? Tudo. Porque a alternativa que o Itaú tem ali na Augusta. Tem na Augusta e tem no Shopping Frecanet. Mas é um... Eu acho que nós estamos discutindo isso, e por isso que eu queria ter a sua percepção para a nossa audiência. Também temos executivos de outras áreas que buscam investimentos. E hoje a grande discussão é essa. Será que vale a pena a gente se tornar um dígito na nossa vida? Um binário, um auto-binário? Ou seja, eu acesso tudo, eu tudo. Na Interboguí. E como é que fica o resto da sociedade? Não, eu acho que essa coisa da geração de empregos é muito importante. O que eu vejo também, assim, que... Por exemplo, voltando lá atrás, a profissão do Lanterninha já acabou. Acabou. Bilheteria... Gente, hoje quase tudo é informatizado. Não tem mais aquela... Existe ainda em alguns, né? Porque acho que tem uma geração, ou gerações ainda que não sabem colocar no totem, no cartão, e comprar o ingresso. Então, precisa da figura do bilheteiro. Mas o bilheteiro também está acabando, né? Daqui a pouco ele vai acabar. Eu acho uma pena, né? E acho que essa coisa do cinema precisa, sim, ter um investimento, sabe? Seja investimento de banco. É isso que eu falo. O Reserva Cultural na Paulista é isso que você falou desse todo, né? Ele é uma coisa que reúne um programa completo, porque ele tem ali um café, ele tem jantar, almoço, ele tem um restaurante lá dentro, né? No sistema que a gente vê no mundo inteiro, e aqui no Brasil também é. Vamos lá, os cartões de crédito. Hoje a nossa preocupação é a seguinte, tem milha para tudo. Tudo que você fizer, você ganha milha para quê? Para viajar. Muito bem. E não posso ganhar milha para ir ao cinema? Mas tem. Mas eu acho que tem. Tem. Reverte. Então, eu acho que nós temos que ter essa realidade instalada para poder motivar o setor. Deve existir. Eu acredito que tem. Cartão do Itaú e do Bradesco dão meia entrada, se você apresenta o Itaucard. Isso tem que ser propagado, viu, Miguel? Você que tem um trabalho bonito no seu site, diga isso, porque... Vai lá também, porque eu estou lembrado agora da crítica que você fez do jovem no mercado. É uma oficina que você está com chama, não é? Foi o story de ontem que eu te falei. Qual é o story de ontem? Me conta. É isso que eu estou falando das pessoas. É uma chama, porque eu falo que existem muitos criadores de conteúdo, indicadores, entre aspas, de filmes e séries, que estão abrindo contas no Instagram, achando que vão ganhar dinheiro com isso. E eu falo que eu sou o primeiro na fila do pão. Porque... Eu falo que eu sou o primeiro na fila do pão. Porque se alguém tiver que contratar, tem que contratar a mim. Porque eu tenho experiência de mais de 30 anos, eu sei do que eu estou falando, eu estudei para isso, eu fui o jornalismo, eu estudei a crítica de cinema, eu sei o gosto do público, e eu não tenho 20 anos. Então, assim, tem que dar preferência. E eu falo no final. Se não me chamarem, e eu estou batalhando muito por isso, é etarismo. É etarismo. Eu nunca achei, por incrível que pareça, eu nunca achei que eu fosse batalhar por isso. Mas eu cheguei numa idade que hoje em dia eu estou batalhando por isso, de ser um influenciador digital com mais de 50 anos. Porque para escrever, para jornais e revistas, freelancer, não estão pagando nada, né? Pagam muito pouco. Pagam 300 reais por uma matéria. Agora puxar aqui. 300 reais por uma matéria. Dá um exemplo. De jornal? É, não, que te ofereceram, por exemplo. Me ofereceram um jornal, um grande veículo nacional aí. Me ofereceram 300 reais para fazer uma entrevista com dois atores estrangeiros. Não, veja, é um insulto à inteligência. Por exemplo, o que ele... Miguel, eu já gostava de você, eu já estou apaixonado. Essa questão da idade, para não falar no termo etarismo, mas a questão da idade é competência, é capacidade daquilo que você fez. Mas as marcas procuram gente mais nova. Então, mas é um... Procuram o rostinho bonitinho, entendeu? É, mas você vê... Mas, assim, é o que eu falo, eu não estou caído. Eu estou, olha, não estou, eu estou ótimo. Eu estou ótimo, entendeu? Eu estou com tudo em cima. Fora que eu sei falar, eu sou comunicativo, eu sei falar direitinho. Mas você deu um baile na tua rede social lá, porque ele fez, acho que alguém deve ter pisado no caso dele, ele colocou uma lista infundável de artistas, mas, assim, vai de todas as... Ah, não, aquilo foi muito legal. Aquilo bacana. Isso, isso. Aquilo foi legal. Então, aquilo, o que que é? Isso é os artistas reconhecerem. Reconhecendo. Assim como eu reconheço o trabalho dos artistas, é os artistas, e as pessoas falam assim, quanto você pagou? Quem que fez isso para você? Eu, eu, eu tenho contato dessas pessoas, eu fui lá no Instagram da pessoa, Fábio Porchat, você pode fazer um vídeo para mim, que o meu site está completando um... Mas é lógico, Tata Werneck, Ingrid Marans... Ah, não, eu vou gravar um para você. Você é todo cheio dos contatos. Eu, porque nessa vida eu já entrevistei muita gente. Ai, que legal. E as pessoas gostam, assim, gostam de mim. Porque, sabe, eu não sou antipático, eu não sou arrogante. Você não é aquele crítico que fica, né, filetando. Não, o mercado, o mercado comete algumas, alguns desajustes, algumas falhas. É normal no mercado? Porque é o seguinte, quantos seguidores você tem? Então, de repente, ele tem X seguidores, o outro tem um 10 vezes mais. É isso aí. Eu pergunto para ele uma crítica de um filme, qual foi o primeiro filme do James Bond? Eu quase não sabe. É isso aí. Ela vai ter que ler. Então, por exemplo, eu sempre falo isso, não me interessa quantos seguidores eu tenho, mas, por favor, me respeite enquanto qualidade. É isso aí. É porque, hoje em dia, as redes sociais, elas prezam, né, quem vê as redes sociais, prezam por quantidade e não por qualidade, quando, na verdade, está errado, né? Mas eu acho que, embora eu tenha quase 37 mil seguidores, não tenho 100 mil, não tenho 1 milhão, eu tenho um bom engajamento. E é um conteúdo de qualidade. Eu respondo todo mundo. É isso aí. Sabe? Eu respondo todo mundo, seja por mensagem, seja no privado, no direct, na mensagem direct, como no aberto também, eu respondo todo mundo. E as pessoas amam as minhas dicas. Amam. E tem duas coisas importantes que o Miguel fez e a gente tem que deixar claro. Porque o Miguel, nesse trabalho todo que ele foi buscar, essa experiência dele, ele também é precursor das lives. Você foi o primeiro. Sou total. Olha, eu tenho um... Super, eu não sabia. Você não sabia? Não, é o rei da live. O primeiro. Live no Brasil, as primeiras lives aí, foi o Miguel que começou. Foi, isso foi. há uns oito anos atrás, mais ou menos, quando o Twitter... Antes da pandemia. Eu não lembro como que chama, ele tinha um... uma plataforma de lives. E tinha um colega que trabalhava comigo, o Tiago, ele trabalhava nas redes sociais, e ele falou, Miguel, o Twitter lançou uma coisa de fazer vídeo ao vivo. Nem se falava... Não sei se falava live naquela época. Vamos fazer? Toda quinta-feira você entra para falar sobre as estreias de cinema? Eu falei, vamos. e aí foi nessa plataforma que eu esqueci o nome, aí fomos para o Facebook, aí abriu, fez um belo de um estúdio, que depois acabou fechando, enfim. Você criou depois as entrevistas selfie. Depois as entrevistas selfie. As entrevistas selfie, elas vieram por quê? Antes eu fazia uma entrevista que eu assumo que eu copiei da Vogue, a Vogue também tem isso, que é uma câmera andando e a pessoa respondendo assim, ah, qual a sua cor preferida? Qual a sua fruta preferida? A primeira, inclusive, que eu fiz foi com o Porchat. Só que ele precisava de uma equipe, né? Você precisava de uma câmera, um cara que ficava segurando o som. E a pessoa andando. E a pessoa andando. E a Nxtel, né? É, a pessoa ia andando, eu não aparecia, só aparecia a minha voz, né? Só que aí, quando abriu, desmontou essa equipe, eu fiquei a ver navios, né? E aí eu falei assim, ah, mas eu preciso inventar alguma coisa para fazer. E aí, um dia, tinha uma... Tive a oportunidade de fazer uma entrevista com o Cauã Raymond. E eu falei, o que eu vou fazer? Porque papel, né? Três perguntinhas no papel. Aí eu perguntei para um amigo meu, falei assim, Vitor, se eu gravar no celular, será que fica bom? Ele falou assim, ah, se você chegar perto da pessoa, eu acho que fica. Aí chegou o Cauã. Oi, tudo bom? Tudo bem? Ah, chegou o Cauã, você chega bem perto, né? A gente estava dentro de um cinema, inclusive, lá no... Hoje, Cinemarquise. Aí eu falei, ah, Cauã, vamos aqui, vamos fazer uma entrevista. Aí eu pus o celular aqui, eu juntinho. Eu falei, chega um pouquinho mais, fica aqui mais do lado, pertinho aqui. aí ele virou para mim, então o nome vem daí, ele virou para mim e falou assim, aí eu falei assim, ah, estamos aqui com o Cauã. Aí ele falou assim, o que é isso? Eu falei, não sei, eu comecei a fazer isso agora. Ele falou assim, ah, então é uma entrevista selfie. O João Dória, que é o... O João Dória se especializou tanto nisso, que é o João, que é um querido amigo, um abraço, o João, um carinho enorme, foi um grande governador do estado de São Paulo. Concordo com você, o pai da vacina. O pai da vacina, grande governador, e o João, você chega perto dele, ele mesmo se avança, ou deixa o que eu faço, porque ele já pegou a altura direitinho. Mas você sabe contar um seguido aqui, que eu e a Tati estavam, enquanto você chegar, nós estávamos meio nervosos de entrevistar você, sabia? Sério? Porque você, com tanta entrevista, com tanta experiência, com aquele rol de artistas globalésimos, e os artistas declarando, claramente, olha o Miguel... Mas, cara, as pessoas, essa entrevista selfie, digamos que eu inventei, ela dá uma proximidade com o artista que não tem como a pessoa não gostar, porque ele se vê, e ele se vê no celular. Ao contrário de ter uma câmera ali distante, nós aqui conversando, ele tem uma câmera, a câmera está aqui, eu estou segurando num tripé a câmera. Então, ele mesmo se vê, então tem gente que olha para a câmera, tem gente que fica olhando para mim, às vezes eles falam assim, para quem que eu olho? Eu falo, para quem você quiser, quiser olhar para lá. E aí vai, uma coisa sem corte, eu não edito nada, tudo que falou vai, e todo mundo adora, Adriana Esteves, quando eu fiz com ela, nossa, ela amou, Glória Pires fiz agora, também adorou. Então, assim, eu acho que é uma descontração, que é isso que eu gosto, eu gosto disso, eu gosto da descontração, tem muita gente que tem medo de entrevistar artista, falar, eu vou entrevistar a Glória Pires, gente, a gente como a gente. deixa eu fazer uma pergunta, deixa eu fazer, eu estou me segurando, tem várias perguntas, não vai dar tempo. É a minha pergunta? Não, é para a minha. Não vai me pedir. Hoje não. É... São tantas perguntas, não vai dar tempo de fazer todas, deixa eu fazer algumas, que ainda vão dar tempo. Ela é uma cinéfila ao contrário, ela é uma cinéfila ao contrário, ela é uma, eu ligo para o fim de semana, vai amanhã, amanhã, sábado, filme, 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 filme. Filme, 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 filme. Dentro desses streamings hoje em dia, desses que produzem os próprios filmes e séries, para você, qual que está, assim, qual que está indo melhor? Assim, HBO, Apple, qual que está indo, assim, De brasileiro? Não, em geral, qual é aquele que está com a pegada boa, está produzindo, e é streaming, e está com bons atores, está com bons lançamentos, não para de soltar coisa. Eu acho que pelo tempo de estrada que tem, de experiência em, né, a HBO. HBO. Porque a HBO, ela já começou lá atrás, né, acho que bem antes da Netflix chegar, a HBO já fazia série, né. Então, todo, 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 todo esse tempo, só foi um refinamento, você pega Game of Thrones, você pega Casa do Dragão, e você pega Casa do Dragão, você vê a produção que é, né. Então, assim, a HBO, eu acho que nesse quesito, é imbatível, mas não vou dizer que a Netflix não produz a coisa boa, que a Star Plus não tenha uma coisa boa. Eu acho que toda tem, mas eu acho a HBO... HBO pra você ainda... É, eu acho que a HBO nesse sentido... Mas uma coisa que me surpreendeu recentemente, eu fiquei, assim, Brasil, nível de Brasil, foi o Luthor. Eu não gostei do filme, pessoalmente, não é... Eu esperava... Não é spoiler. Não, não, eu não gostei do filme, eu esperava uma outra coisa. Mas, depois eu assisti mais uma vez, até a metade, e falei, não, é isso mesmo. Mas a publicidade, a publicidade, a publicidade, a convocação pro mercado foi uma coisa de louco, nos aeroportos, eles gastaram uma fortuna pra... Eu não assistia ainda. A Netflix tem muito isso, agora estão fazendo o filme novo do Jennifer Aniston e o Adam Sandler. Ah, lançou lá, já lançou. Não, já lançou agora, sexta-feira. Estar em Paris? Estar em Paris, aí põem... Eles gastam muito em publicidade. É, eles gastam muito, é pena que eles não gastam com influenciadores. Eles podiam, eu falo tanto de Netflix, né? Vamos falar, vamos falar aqui de Netflix. Faz um favor, me ajuda aqui. Vamos fazer um, um nosso canal, um podcast, com o diretor de marketing da Netflix e da HBO também. Vamos trazê-los aqui pra falar, porque o Miguel tá contando uma coisa aqui, olha, você que é da Netflix, ou da HBO, ou das empresas... empresas que operam... Apple, TV... Sem influenciador de competência não dá certo, porque eu poderia dizer, você tá comissionado com ele? Não, mas ele tem uma experiência das coleções, você fez os filmes da minha vida, você fez festivais, três festivais, você teve prêmios, você tem... Foi jurado. É, eu tenho dois prêmios abril de jornalismo. o que eu fico encantado, Miguel, e aí é a razão de que nós, mais ou menos, te agradeço por estar aqui com a gente, que é o conhecimento. Nós estamos numa época que se a gente se deixar levar pelo streaming, pela tecnologia, por tudo digital, acabou, não faz mais sentido. E aí, quando eu sinto uma pessoa da sua competência, reputação e legado, eu tenho aquela tranquilidade que eu entro no teu site, eu posso falar, eu vou te ouvir que eu quero a tua informação. É precisa, é fundamental nesse processo que eu falo que não temos tempo para nada. As empresas dizem, três segundos, dois segundos, você não encontrou o que você quer, derruba. Três segundos dele, eu assisto o filme, ou não. Mais rápido daquele IMB que você me indicou lá. IMDB. IMDB. O IMDB é tipo uma bíblia do cinema, qualquer informação que você tiver ali, ele não é um site de recomendar filmes, mas é um site de informação. Mas é porque eu falei para o meu pai, quando eu quero assistir um filme e no IMDB está abaixo de cinco, eu não assisto. Você sabe que eu também, né? Está vendo? Mas assim, você tem que tomar cuidado com essa coisa do IMDB, porque... Eu assisto. Vide, vide... Depois ele não gosta. O que aconteceu, que foi uma coisa muito pontual na época, quando o Marighella foi exibido num festival, agora eu não lembro se foi Cannes ou se foi Berlim, e os bolsonaristas entraram no IMDB. Ah, você está brincando que teve política no IMDB também? Sim, colocaram nota zero, sem ver. Colocaram só para derrubar o filme. Você entendeu? Então assim, o IMDB pode ter essa coisa, mesmo gente assim, amigos do produtor, amigos do diretor, ir lá e colocar um 10, colocar um 8. Mas eu acho que são exceções, né? Assim, devem ter exceções. Olha, às vezes... Tem filmes de nota baixa que eu gosto, mas ele é um bom... Mas assim, quando tem nota 3.5, eu já nem assisto também, eu também não. Mas você sabe que eu queria fazer uma observação aqui. Pode fazer, mas eu tenho mais pergunta. Não, não, foge completamente do tema do Miguel, mas é uma crítica não ao Miguel, mas ao termo. Porque eu tenho conversado com alguns amigos e a gente precisa trocar a retórica de algumas palavras e algumas colocações que elas são, vamos dizer assim, pejorativas sem a gente querer. E eu acabei de ouvir uma agora que surgiu da nossa conversa e eu queria fazer uma higienização mental para quem nos ouve, porque isso não é bom para o Brasil, que é a gente reconhecer que na figura de uma pessoa que teve uma posição como um presidente que nós tivemos, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que a expressão do ruim ou do mal se refere a ele. Eu acho que tanto para o bem quanto para o mal, aquilo que o líder político faz tem que ser colocado de outra maneira. Para nós aqui, Brasil, porque senão esses que fizeram isto, eles não pertencem, não são brasileiros. É os mesmos que destruíram. Destruíram. Eles não são brasileiros. então eu acredito que alguém que chegue no maior posto de uma nação que é a presidência da república, eu não consigo conceber que ele estimulasse algo próximo. Não, não, eu não vou dizer que ele estimulou isso, eu só estou dizendo... Esses não são bolsonaristas, não, eles são maus brasileiros, eles não deveriam levar nem essa tarde. É, eu acho assim, não, tudo bem, posso até ter me expressado mal, mas vou dizer que eram pessoas contra a figura do Marighella. Eu acho, pronto, pronto, porque sabe o que acontece, Miguel? São pessoas que eram contra a figura do Marighella, sem antes ter visto o filme. Eu não estou fazendo nem a defesa, nem o outro, faço uma observação aqui, teve, quando o presidente Lula era na primeira ou segundo mandato, ele era presidente do Brasil, ele foi lá provocar a diminuição da carga de trabalho das pessoas para duas mil e poucas horas, ele foi criticado. Aí os lulistas, não sei o que, elas falaram, não, olha hoje o que nós estamos fazendo, quanto mais tempo as pessoas têm disponível, mais elas gastam dinheiro com entretenimento e lazer, isso é o futuro. Então, a observação que eu faço não é a você, mas é para quem nos ouve, é que até se o ex-presidente da República, por ter sido, como de fato o foi, qualquer um que faz o mal não merece levar, é lulista ou bolsonarista, para o bem, mas para o bem sim. A pessoa dizia, eu sou bolsonarista, porque eu quero esse lado, esse mundo, eu sou lulista, eu quero dizer, perfeito, é assim que constrói uma nação, mas estes que fizeram isso, eles destroem o bom senso de que é uma sociedade que quer se desenvolver naturalmente, é nesse sentido, viu, Miguel? Mas, Tati, antes de você entrar aqui no... Qual era a outra pergunta que você tinha? Posso fazer a outra pergunta? Agora, agora, agora. Bom, eu acho que desde o soco do Will Smith, no Chris Rock, o Oscar ficou mais badalado do que a gente já imaginava, depois a gente teve, a gente teve, teve Lady Gaga, teve muita gente pop aparecendo, mas eu queria saber assim, a sua opinião, não só sobre o Oscar, mas sobre os prêmios em geral, sobre o BAFTA, sobre Cânio, o que você acha, como que você vê os prêmios, não tanto assim antigamente, mas hoje em dia, como que os prêmios estão, os indicados, agree, don't agree, o que você acha e como é que está? Eu acho assim, eu acho que a competição já é uma, não é uma coisa boa, né? Você colocar uma atriz, a própria, a Kate Blanchett falou isso quando ela ganhou o SEG, que é o prêmio do Sindicato dos Atores, ela falou assim, para que que precisa ter um prêmio, né? Para uma pessoa e a outra perder, ou eu ganhar e a outra perder, né? Todos somos vencedores, todos somos ganhadores, todos temos morte, mas existe, né? A gente não pode lutar contra isso, né? Não pode lutar contra os 80 e poucos anos que existe o Oscar e não sei quantos anos que existe o Festival de Cannes, então assim, é uma competição, alguém tem que ganhar. E é lógico que todo ano, aí falando mais exatamente de Oscar, que é o que a gente tem mais oportunidade de ver antes da cerimônia, ou um pouquinho depois da cerimônia, um outro filme ali, é que uns vão ficar satisfeitos e outros vão ficar insatisfeitos. Mas você está satisfeito com as indicações do melhor filme, é bastante Coreia entrando aí desde o ano passado. Eu adoro essa diversidade, eu acho, aliás, que o Oscar é um prêmio de uma indústria de filmes ingleses e americanos, de filmes de língua inglesa, pode-se dizer. Raramente, por exemplo, esse ano, você viu um filme alemão, o Nada de Novo do Front, entrando, era um ótimo filme, gosto muito, mas provavelmente por uma força muito grande que a Netflix fez ali, para o filme estar entre os melhores filmes. Miguel, como é que você inicia o processo esse filme é bom? Qual é o conjunto de ingredientes que o Miguel, por especialista e conhecedor que tem da arte, diz, esse filme é bom? Qual é o conjunto que fecha? E o Tudo em Todo Lugar, você gostou? Eu gosto, 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 acho que é o que ele merecia ganhar, acho que ele aponta para um cinema pop, coisa que o Oscar sempre meio que deixou de lado, é uma comédia, eu me diverti muito, então acho que foi super válido, dois diretores jovens, é o segundo longa-metragem deles, eu adoro o Spielberg, adoro os Feibalds, mas eu concordo, o Steve Spielberg já teve os seus grandes momentos, eu acho o Feibalds um bom filme, mas é um filme acomodado do Spielberg, ainda mais falando da própria vida dele, nisso você vê aquela revolução, aquele agito, aquela energia de se fazer cinema, que os Daniels, os dois diretores, Daniel e Daniel, tem, eu acho incrível, entendo perfeitamente quem não goste, até escrevi isso, falei no meu vídeo, ou você embarca ou não embarca, dá 15 minutos, se você não embarcou, desiste, porque a loucura só vai ficar maior, não, não, eu quero assistir, a loucura só vai ficar maior, mas quando você chega ali, no final do filme, ele tem um algo mais, ele não é só a loucura, você vê que é um drama familiar, é uma família, né, tentando ali se ajustar, né, os ponteiros, mas em responder a pergunta do meu pai, como é que é a sua construção, de falar, esse é o meu filme? Olha, eu acho, sobretudo, o filme, ele tem que fluir, para mim, nas suas duas ou três horas, vou te dar um exemplo, Babilônia, que muita crítica, parte da crítica, desceu a lenha, tem três horas de duração, agora é o com o Brad Pitt, é o com o Brad Pitt, o Marvel Robbie, que foi o grande, na minha opinião, foi o grande injustiçado do Oscar, consegui chegar a 25 minutos no Marvel, então, o Babilônia, todo filme que ela faz é chato, não, mas é muito maluco, o filme, é, o filme é aquela coisa efusiva, mas assim, eu acho que o filme tem uma declaração de amor ao cinema, muito grande, em algum momento, eu voltei depois para pegar, mas eu falei assim, eu também te amo, vou para outro, eu te amo, não, eu peguei isso aí, eu também peguei, não é possível, que eu vou com o Brad Pitt ali, eu estou do elenco, mas vá até o final, porque o final é muito bonito, aí o filme, depois você vai ver o que é o final, eu posso contar uma brincadeira, quando eu vi que tinham três horas, eu preparei um kit, sobrevivência, sobrevivência adiante, que era um kit alimentar, que eu falei, são três horas de filme, em 20 segundos eu tinha comido tudo de raiva, então, eu não vou esquecer esse filme, porque eu estava bravo, eu falei, não é possível que esse filme vai ser assim, aí eu fui ler a ficha técnica, falei assim, não é possível, é que é um filme sobre cinema, é um filme sobre fazer cinema, eles colocaram, James Bond, Kill Bill, é uma loucura, você já assistiu Kill Bill? já assistiu Kill Bill, daquela, não se gostou, não, o Tarentino, eu vou dizer uma coisa para você, ali, ele tem um problema de infância, que ele não resolve muito bem, você sabe que ele teve vídeo locadora, não, desculpa, ele foi atendente de vídeo locadora, toda essa cultura que ele tem, todas essas referências que ele tem, que ele coloca nos filmes dele, principalmente essa coisa de filme de Kung Fu, é tudo referência de que ele via na locadora, vamos falar um pouquinho de sério, agora que a nossa rapazada, espera que ela não respondia a pergunta, ele não respondia a pergunta, então eu acho, a construção, então é assim, eu acho que a primeira coisa, é o filme, não me incomodar, no sentido, eu não gosto de usar essa palavra chato, mas assim, é que eu veja o filme, que ele flua, você veja tranquilo, é, e chegar lá, por exemplo, tem um filme na Netflix, que não é bom, mas ele é, que é novo até, um filme indiano, um filme indiano chamado Roubo nos Ares, se não me engano, Roubo nos Ares, isso eu vi, Roubo nas Alturas? Roubo nas Alturas, Roubo nas Alturas, é bonitinho, é, é uma delícia, é um cheio de reviravolta, se você pegar, não faz sentido ao ninho, é uma delícia de ver, é bonzinho, não vou dizer que é o melhor filme da minha vida, não vou dizer, mas assim, acho que é um filme que flui, e ali depois você vai pegando coisas, ah, esse roteiro faz sentido, esse roteiro é bom, as atuações são boas, você vai. Você gostou do Parasita? Amo o Parasita, amo muito, é, e também, então não é, eu consigo entender melhor as suas construções também, do que, amo muito, é, e os épicos, Miguel, os épicos estão perdendo, o que? os épicos, olha, épicos, né, épico, tipo, gladiadoras, então o gladiador diz que vai ter uma, não sei se é um remake, um spinófilo, não sei o que que é, não faça isso com a minha vida, que vai ser com Paul Mescal, Paul Mescal, o ator do Love Tarsan, o Paul Mescal já tem, já tem remake do Robin Hood, que é com o próprio Michael Crow. É, o que vai ter agora, que vai estranhar, é abrir os Três Mosqueteiros, né, Três Mosqueteiros, eu tenho medo de remakes, mas não, mas eu gosto de revisitar, podiam fazer O Vento Levou, né, não, aí é intocável, tem filmes intocáveis, você assiste um filme mais de uma vez, porque se tem alguma dúvida, eu vou fazer essa crítica, eu vou assistir de novo, não, não, o que eu tenho assim, às vezes quando eu gosto muito do filme, tipo Babilônia, eu vi o Babilônia no cinema, agora eu quero rever no... Aí você gostou assim, Gostei muito, você sabe que eu... O melhor filme do A, ele e o Close. Você sabe que a Tatiana, ela fala bem francês, e aí por uma razão profissional, eu aprendi, já com tenra idade, fui estudar francês, e uma dica que ela me deu, para mim foi melhor que professor em sala de alta, porque eu ponho na Netflix o filme, primeiro em francês, só em francês, idioma falado, e a legenda em português, eu assisto o filme. Depois eu assisto novamente o mesmo filme, no outro dia, com a legenda em francês. Então, vamos falar em francês, não é porque eu falo um pouco. Super! Eu vou colocar o seu título. Você sabe que eu intervii, intervii? Eu fiz uma entrevista com a Juliette Binoche, em francês, sim. Eu fiz uma entrevista com a Juliette Binoche em francês. Eu continuo em francês, s'il vous plaît. E moi, j'étais voisine de Gérard du Pardieu. Oh, c'est vrai? J'étais babysitter de la grande salle de Clint Eastwood. Oh, um Paris, um Paris. Ah, Paris, ah, oui. Mas j'adore Paris. É, excusez, não fala. Não, falei, a gente vai por, por, legenda. Eu preciso fazer uma pergunta, eu preciso fazer mais uma, tem um bar. Não, peraí, eu tenho uma primeira. Não, a minha, a minha, por, a minha, por, a minha, bem curtinha. Infer, 13 e ganhei. Ah, não, par, você ganhou. Mas eu sou filha, então eu ganhei. Não, mês internacional da mulher. Obrigada, não, já acabou, mas tudo bem, obrigada. Interestelar. Olha, eu... Nossa amizade pode acabar aqui, cuidado. Não, não, assim, eu vou confissar uma coisa, assim, eu não tenho preconceito com gênero algum de filme. Talvez faroeste seja um gênero que esteja ali, pra mim, é, pra mim, acho que, mas mudou, né? É. É, também, quem que lança faroeste, é muito pouco. Mas, assim, é um gênero que, até clássicos do faroeste, eu nunca vi. Tem aqueles fracos não tem vez, é muito bom esse filme. Sim, é. O mesmo ocorre com a ficção científica. Mais interestelar, pra vocês que estão me ouvindo, não é ficção científica, é a pura realidade, é física quântica. Olha, eu vou dar uma de Glória Pires, eu não tenho condições de opinar, porque eu vi faz muito tempo. Adoro as opiniões da Glória Pires. Não tenho condições de opinar. Então, assista de novo, depois a gente vai conversar mais, tá combinado? É, assim, na avalanche de filmes que eu via, ou que eu vejo, pode ter passado batido, Assiste de novo, se você quiser eu te empresto. Não, eu sei, muitos dos meus seguidores falam. Miguel Estatística, pergunta clichê, 30 anos, 30 milhões de filmes, 30 mil filmes, 300 mil filmes, você tem uma noção ou não? Ah, você coloca na conta aí uns 400, 400, 500 filmes por ano. É bastante. A parte legal do IMDB é que como você dá nota em todos os filmes que você assiste, eu consigo saber quantos filmes eu já assisti. Ah, eu não dou nota no IMDB. Eu dou nota em tudo. Ah, em MDB, você dá nota? Eu dou nota em tudo que eu assisto. Assisti um ontem, eu assisti o Assalto à Casa Branca, não sei o que lá, a Casa Branca. Sabe quando você quer assistir um filme de filme, quando você faz outras coisas? Aí tem lá, tem um monte de Harold Butler, tem o Morgan Freeman, o Morgan Freeman tá em tudo, né, fofo? E aí, eu dou nota, aí eu vou sabendo, acho que eu já sei, o meu foi mil, mil e quinhentos e poucos filmes até hoje. Eu tenho uma coisa que eu falo, é que é essa coisa de influenciador, por que que eu quero ser influenciador também? Aí eu falo assim, gente, eu já era influenciador desde o começo dos anos 2000, ou seja, há mais de 20 anos. Por quê? Porque quando eu entrei na Vejinha, não tinha aquela coisa de dar estrelinha, aquilo entrou tipo um ano, dois anos depois. Olha que interessante. E eu entrei. E eu, e era de abacaxi, não era abacaxi, era bombinha, de bombinha, até cinco estrelas. Lá na Vejinha, eles tinham uma regra, enfim, que depois eu fui desconstruindo isso ao longo dos 20 anos que eu trabalhei, que só podia dar cinco estrelas pra um Fellini que voltasse em cartaz, o Bergman que voltava em cartaz, porque eu até concordo, assim, é difícil você comparar um filme de hoje com obras-primas. Difícil, né? Difícil. Mas eu fui desconstruindo isso, é isso que eu falo. Eu fui desconstruindo ao longo dos anos, dando cinco estrelas pra O Segredo de Brokeback Mountain, A Grande Beleza, Gravidade, Birdman, Filmes que eu gosto. A Grande Beleza é americana? Não, A Grande Beleza é um filme italiano. Ah, não conheço isso. Então eu fui dando cinco estrelas, ali com a aprovação do meu editor, né? Então, assim, as minhas estrelinhas me guiam desde isso aí, 2001, 2002. E o que eu escutava muito, ai, você só deu duas, ai, não vou ver. Ai, se deu três, não vou ver. Gente, mas vocês só vão ver filme de quatro estrelas? Ai, mas três? Mas vai. Ou mesmo duas, duas, pode ser que eu não tenha gostado, mas você pode gostar. Então isso já era ser um influenciador. sem dúvida. Mesmo para o leitor. Sim, sem dúvida. Eu sempre, quando eu li, eu já vejo, se eu olhar aqui na minha bolsa, vejo daqui, eu gosto da leitura física ainda, não há como, eu e Tátia, temos conversado, a gente tem as revistas digitais, às vezes eu coloco uma foto de um amigo na nossa revista, ela está na banca, está no site, eu digo para a pessoa, gostou da revista? Amei, gostou mesmo? Gostei. não viu, nem viu que ele está lá dentro. Mas eu queria te fazer uma colocação aqui sobre esta busca de mercados. Qual é que está o mercado da parte de filmes, de produção, o mundo asiático? Hoje ele está despontando com uma série de movimentos. Para nós, ocidentais, eu tenho, até, eu me lembro que eu era garoto, eu assistia um, como chamavam, aquele desenho lá, era um super-homem, Marcia, tinha um nome, eu nem esqueço. Jaspion, não, era um outro. Não sei o que era, Kid? Kid. Nacional Kid. Então, isso aí eu tinha na minha memória, a indústria asiática. Como é que ela está hoje na área dos filmes? Eu vejo que... Não, olha, você vê, o Bollywood, o cinema da Índia, é o maior cinema do mundo. É só você ver na Netflix, na Netflix e na Amazon, a quantidade de filme indiano, e pela primeira vez esse ano, que um filme indiano chegou no Oscar, que ganhou o Oscar de melhor canção, que é o RRR, que é sensacional esse filme. Então, assim, Bollywood já é uma grande indústria há muitos anos. Essa, esse fenômeno da Coreia do Sul, já vem... Ano passado ganhou o melhor filme? Não, faz mais tempo, né? Foi retrasado? Três anos mais, né? Tudo isso, né? Acho que uns quatro anos já é o Parasita. Essa coisa do Parasita, acho que só foi o reconhecimento de uma indústria que também é muito forte. Chegando, chegando. Agora, eu acho que um grande fenômeno que atingiu especificamente, acho que muito o Brasil, são as séries coreanas, que particularmente eu não assisto. Acho muito longa. Eu não gosto de série longa. Vou confessar, não gosto de série longa. Ai, série com 15 capítulos, 20 capítulos, de uma hora, eu não tenho tempo. Miguel, infelizmente... Deixa eu fazer mais uma, 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 mais duas perguntas bem rápidas. Então, faça. Seu filme favorito? Ai, você sabe que eu detesto esse tipo de pergunta. Ai, que bom, você vai ter que responder de qualquer jeito. Porque o filme, o filme favorito, é o filme que eu ainda vou ver. Bacana. Mas, seu filme favorito do, no, que você assistiu, assim, nos últimos tempos? Que você fala assim, eu recomendo esse pra vocês, porque isso é bem legal. Então, eu acabei de falar dois aqui, né? Babilônia? Babilônia e o Close. Close é um filme que eu não sei se tá em cartaz ainda, mas ele vai entrar na Mubi, que é uma plataforma de filmes cults, agora em abril. Série? Mas, assim, lógico que eu tenho um filme de cabeceira. Qual é o seu filme de cabeceira? É o Crepúsculo dos Deuses, Sunset Boulevard. Que susto, achei que ele ia falar o Crepúsculo. Do Billy Wilder, com a Gloria Swansea. Crepúsculo dos Deuses. Vamos ficar numa listinha rápida de nota de 0 a 5 só pra ele ficar e a gente... Porque é uma delícia conversar com você. Mas tem só mais uma, mais uma, a minha era duas, foi meio que uma agora só. Sua série não longa, sua série favorita dessas últimas que foram lançadas, que você assistiu e falou, poxa vida, não é que esse autor pensou bem? Eu adoro série, minissérie, né? Eu sou muito mais da minha lista. É baseado em casa real. E eu gosto muito do The Dropout. The Dropout. É, que tá no Star Plus, que é a história daquela... Que é com a... Com a Amanda Seyfried. Amanda Seyfried. que era aquela mulher lá do Vale do Silício que inventou uma máquina que com uma gota de sangue fazia um monte de exames clínicos. Legal. Esqueci o nome da... The Dropout. É, The Dropout. Se você pudesse pra nossa audiência aqui, tem algumas perguntas que fizeram, mas eu vou direto na sua avaliação carinhosa, que eu já vi que ele tem uma leveza que tá no calcino. Marinheiros de Guerra. O que que é Marinheiros de Guerra? Ah, você não viu ainda? Não. Rapaziada, pula, se ele não viu, não vale nem crítica. Toscana. Sob o Sol da Toscana? Sob o Sol da Toscana. Aquele quadro da Ed Lane? É. Toda mulher ama esse filme. Não conheço uma mulher que não ame. Mas você... O que que você quer? Você quer uma nota? É isso? Não é aquela que você diga. Ah, uma nota 7. Acho bem simpático. Você viu o Mistério no Mediterrâneo? Não, não vi. Minha vez, minha vez, minha vez. Vai. Dom. Brasileira, minissérie brasileira. Eu só vi a primeira temporada. E o que que você achou? Eu tô um pouco cansado. Muito forte, você achou? Não, eu acho bem feito, acho bem produzido, adoro os atores. Lista negra. Lista negra, eu não vi. Mas o Dom, eu daria uma nota 7 também, assim. Eu tô um pouco cansado dessa coisa, tráfico de droga. E o Padre Johnny? Sabe que eu não vi o Padre Johnny também? Você sabe que eu... Porque você não pergunta coisas que eu vi. Então tá, peraí, a do momento. R, 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 nota 9. A do momento, que você tem que ter assistido. Não, milagre. Não, milagre. Não, eu vou se ver o próprio dia, é minha vez. Não, milagre. O milagre, eu não sei. Milagre é eu estar aqui. Milagre, milagre do quê? O milagre? Milagre. Adoro o milagre. Ah, adoro. É uma nota 9. Acho um dos grandes filmes injustiçados no Oscar, que o Nento não pegou nada. Antes de passar a vontade, porque é uma série que pra mim, eu, nessa história do francês, eu fiquei apaixonado. Que é a Anne Avergne. Ah, ele adora a série. E eu choro, porque não venha. Acabou, né? Foi cancelada. Ela foi cancelada. Ah, a série é super bobinha. É bobinha, mas é bonitinha, né? É bonitinha. Eu, olha, eu chegava em casa, assim, eu vou assistir hoje dois capítulos. É. Tinha três. Acho tão bonitinho ele gostar dessa série que eu comecei a assistir em homenagem a ele, mas eu não consegui continuar. Meu amor por ele continuou, mas eu na série não consegui. Eu só vi uma temporada. Agora, eu preciso perguntar, apesar de que eu acho que não é o seu tema, mas eu tenho que perguntar, porque os meus fãs vão querer que você opine sobre isso. Os meus três fãs. É The Last of Us. Não fala que você não sabe o que é, por favor. Não, saber o que é, eu sei. Você já assistiu um capítulozinho? Eu não vi. Por quê? Por quê? Me diga por quê se a série bã, bã, bã de um momento. Eu vou te explicar o motivo. The Last of Us é após a apocalíptica. Eu não gosto de ver um capítulo por semana. Eu gosto de ver... Já lançou tudo. Quando entra tudo. Já lançou. Já lançou. Terminou. Terminou, acho que semana passada. Uma passada ou retrasada. É, é. Só que aí eu tô com Cidade Invisível, né? Que eu acabei de ver. Tô com Vosso Rei, no Argentina, que eu acabei de ver. Você assistiu simultaneamente. Essa semana... Essa semana peguei o Silvio Santos lá, o Rei da TV, pra acabar de ver. Que tá na segunda temporada. Então, assim, The Last of Us, ela vai tá aí até o final do ano. Quando tiver que dar as melhores séries do ano, eu vou assistir. Miguel, nossa equipe técnica já tá apontando lá, dando um sinal vermelho. Eu tenho mais umas 15 perguntas. Você volta. Vamos fazer mais um? Volta. Não, tem que fazer umas três. Miguel, olha aqui. Igual um filme de três horas? Vamos fazer uma de três horas? Uma parte um? Miguel, retorno e Miguel, final season. Vamos fazer antes. Vocês vão gostar. Olha, quero te agradecer a tua disposição de pronto ali. Você mostra. E é outra característica que eu quero deixar claro. Se você quer ser influencer, você tem que respeitar quem te segue. Miguel, bastou colocar o pedido, ele respondeu. Estarei lá. Então, Miguel, essa é uma característica number one de influencer de verdade. Aquele que sabe a importância de estar em locais que repassam. Caixas de ressonância. Ninguém conseguirá ser influencer em estabelecer as suas stockholders, suas caixas de ressonância. E por essa razão eu te agradeço, Miguel. Imagina. Vamos voltar mais vezes. Eu prometo que eu acho que atrapalhei a Tati, que ela entende muito mais de Netflix do que eu. não, eu confio. A companhia de vocês dois foi um deleite. Migs, mas só vamos fazer mais. Tem que ter, né, Miguel, retorno, Miguel, final. Vamos fazer vários. Muito obrigado, então, por ter estado conosco. Obrigado, Miguel. Obrigada, gente. Vamos voltar mais vezes, hein? Um abraço. Obrigado, Migs. Obrigado, Ju.